O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 6, 24 diz. E por que andais preocupados quanto ao que vestido? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, eu contudo vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o esprendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com o que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmão, esse texto tão conhecido, ele fala de que os pagãos buscam a comida, a bebida, as vestimentas, essa guarnição que todos nós necessitamos. Mas Jesus diz assim, não, vocês não, isso são os pagãos que buscam essas coisas. Vocês, o vosso Pai Celestial sabe da necessidade de vocês. Ou seja, os pagãos não têm Deus e é como se Deus nem soubesse da necessidade deles. Mas vocês não, vocês, o Pai sabe o que vocês precisam. Mas vocês só precisam de uma coisa, só uma, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas essas coisas serão acrescentadas. O que é acrescentado, já falamos, não é aquilo que você busca. Não é o que você busca, é aquilo que, tipo, vem num pacote, né, vamos dizer assim. Você vai comprar, chega numa loja, você vai comprar um refrigerador muito caro. Aí você quando diz assim, ah, eu queria aquele refrigerador. Ah, você quer aquele refrigerador? Aí o vendedor diz assim, ah, então, de brinde, você vai levar esse micro-ondas. Você não estava nem aí para o micro-ondas. Você colocou os seus olhos no refrigerador. Mas o vendedor diz assim, não, aqui é uma promoção, sei lá o quê. Mas eu nem vi a promoção. Não, não viu, mas vai levar. Comprou o refrigerador, vai levar o micro-ondas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serem acrescentadas, é isso. As demais coisas que vão suprir todas as tuas necessidades, comer, beber, dinheiro, se deslocar numa sociedade, saúde, tudo que você como ser humano precisa dentro de uma sociedade atual, contemporânea, ou seja lá, como nós vivemos, conectado, seja o que for, você precisa. Então, você tem que colocar os seus olhos no refrigerador e deixar que o micro-ondas vai vir acompanhando. Ou seja, o que é o refrigerador? É o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, comer, beber, vestir, tudo isso, é o micro-ondas que vem no brinde e você não estava nem aí para ir. É assim, irmão. Quando você desvia os seus olhos para coisas naturais, isso te roubam do espiritual. Porque anteriormente, nesse capítulo mesmo, vai dizer assim, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Mamon, né, um conhecido lá nos tempos que lá se vão, o Mamon seria o Deus das riquezas. Então, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Porque você vai, em um momento, vai agradar um, mas vai desagradar o outro. Em outro momento, você vai desagradar o um e vai agradar o outro. Ou seja, você não pode, nesse reino de Deus, ter dois focos. Isso é incrível. Porque nós temos dois olhos, mas não conseguimos olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Isso é incrível. O camaleão não, né? O camaleão com esse olho, ele olha para trás e com esse olho ele olha para frente. Ele gira que nem um telescópio. É uma loucura. Tem alguns animais na natureza que fazem isso. Nós, seres humanos, não conseguimos fazer. É como se Deus dissesse, não importa quantos olhos você tenha, você tem que olhar para um único ponto. E Jesus vem e diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. É fácil, não é? Jesus fala aqui, olha, comida, bebida, né? As necessidades todas que tem. As aves não semeiam, não armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial os sustenta. Ou seja, o que nós temos o foco de querer fazer muitas vezes, semear, esse semear é muito vasto, semear, ajuntar em celeiro. Lembra? Folga minha alma, come, tens em depósito, bens para muitos anos. Essas coisas, Jesus está dizendo, não se preocupem com isso. Esse não pode ser o alvo de vocês. Ah, então eu vou ficar sem? Não, o Pai já projetou isso para a vida de vocês, isso será acrescentado. Irmão, você está deixando? Essa ficha já caiu na sua vida? Sabe o que é a igreja, irmão? A igreja é um lugar onde você ouve novidades ou você ouve repetidas, às vezes, as mesmas coisas. Eu acho que, às vezes, tem alguns que estão esquecendo certos detalhes e Deus traz a mensagem, a pregação, ou durante um louvor, Ele traz uma lembrança de algo que parece que já tinha se tornado tão comum que as pessoas esquecem. Irmão, nós vivemos uma glória muito tremenda. Você não precisa andar em busca do bem material, porque se é que tu crês num Deus vivo, Ele disse que mesmo você sem buscar essas coisas, Ele trará isso até você. E eu, nos bate-papos da vida aí, muitas vezes, eu disse, olha, eu posso apresentar minha carteira de trabalho. Está lá, eu trabalhei em vários lugares, até hoje eu tenho a carteira de trabalho. Eu digo assim, aonde que um funcionário do Bradesco, mesmo que ele tenha ficado lá anos na minha função, seja lá, aonde que ele teria o que eu tenho? Aonde que ele teria o conforto que eu tenho? Eu tenho uma casa com três quartos, em todos os três quartos tem ar-condicionado eletrônico. E lá no nosso estúdio tem um split instalado pelo irmão Reinaldo. Aonde que um funcionário do Bradesco consegue isso? Você tem, irmão, que não andar segundo o teu estômago. Você não pode andar segundo o teu estômago. Se você andar segundo o teu estômago, você vai buscar essas coisas. Jesus está dizendo, não busca, porque ele disse que serão acrescentados. Você, como servo de Deus, você está proibido de buscar essas coisas. Se tu buscares, está desenquadrado de ser servo de Deus. Ele disse que quem busca essas coisas são os pagãos. O que são pagãos? Pagãos, por exemplo, um católico é um pagão. Não conhece a verdade. Está no paganismo. Paganismo é aquele conceito de dar para receber. Vem as indulgências da igreja católica. O cara dá terras aqui nesse mundo para ter terrenos lá no céu. É paganismo. Essa palavra é complicada. Vem vários sentidos nela. Então, paganismo é alguém que não conhece Deus e todas as suas atitudes são fundamentadas nas suas próprias necessidades. Ao ponto de o camarada ser tão ignorante que ele acredita que se ele desse terra para a igreja, para a igreja não, a Babilônia católica aqui nesse planeta, ele teria terras lá no céu. Não, olha a cegueira. Isso é paganismo. O que é paganismo? O camarada está no sufoco, está na dificuldade. Ele vai lá no terreiro de Macumba. E de terreiro de Macumba, eu entendo, né, irmão? Ele vai lá no terreiro de Macumba e chega e... Olha, eu estou com dificuldade, eu quero dinheiro, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Ah, então você arreia um trabalho, aí o cara vai e pega, né, dá uma macumbinha ali, uma obração, um despacho, lá na encruzilhada para o capeta, para que o capeta lhe dê aquilo que ele necessita. E o que ele necessita? É coisa material. Ele foi lá em busca disso. Só isso. Ele quer a recompensa para satisfazer, não a sua alma, mas o seu ego e o seu corpo, para que todos olhem e digam que ele está bem. Ele está buscando aquelas coisas. Isso é paganismo. Tem algum pagão aqui dentro? Quer ver quando você é um pagão? Ah, agora você vai embora. Antes de ir embora, aperta a minha mão aqui, tá, irmão? Terei prazer em vê-lo pela última vez. Agora você vai embora. Quer ver o que é um paganismo? Um pagão? Tipo assim, pô. Deixa eu pesquisar aqui no Google. O Google é amigo de todo mundo. Pô, está aqui. Vou fazer uma faculdade sobre isso. Porque isso aqui está muito bem no mercado de trabalho. É fazer faculdade e partir para ganhar dinheiro. Você é um pagão. Você é pagão. Você é igual um pai de santo, igual um filho de santo. Você é igual um sacristão. Você é igual um padre. Você é um pagão. Agora, se você diz assim, não, deixa eu ver aqui a lista das coisas que tem na faculdade. Hum, peraí. Vou lá para o meu cantinho. Jesus, eu estou pensando em fazer uma faculdade. O que o senhor me diz aí? Qual é a faculdade que o senhor me dá a direção para fazer? Aí você não é pagão. Porque se Jesus te dá a direção de entrar para uma faculdade, ele tem projeto nesta cadeira acadêmica contigo. Mas se o projeto é seu, você é um pagão. Pô, pastor, depois de 20 anos eu venho na igreja para você dizer que eu sou um pagão. Eu não estou dizendo, não. Se você se enquadrar na palavra, você é e acabou a história. Eu conheço a sua vida, irmão? Não, né? Não. Eu conheço o seu íntimo? Não, não conheço, não conheço. Então, se a palavra está indo até você, se você está preocupado com recurso, ganhar dinheiro, irmão, você está no nível do paganismo. Aqui diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É verdadeira essa palavra? Irmão, tudo que eu tenho hoje veio exclusivamente da minha função sacerdotal, do ministério, das coisas que Deus fez milagrosamente chegar às minhas mãos, que era através de vocês, que era através de outras fontes que eu nunca nem soube. Mas, Deus, me supriu em tudo. Eu vou te perguntar, Deus ama mais a mim do que você? Jesus derramou mais sangue por mim do que por você? O Espírito Santo foi dado mais a mim do que a você? O próprio Paulo, se não me falo a memória, diz que Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, não dá por medida. Ah, toma aqui um pouquinho para esse. Ah, para esse aqui, duas porções. Não, esse aqui é um cabra bom, bonito, de olhos azuis, quatro porções para esse. Não tem isso no reino. Então, o que Deus faz por um, Ele faz por todos. Se todos buscarem o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Olha como aqueles homens lá do passado, por onde eles saíam, eram supridos. Olha o exemplo que Jesus faz. Pega os seus discípulos e manda eles entrarem numa cidade. Ele disse assim, não levem bolsa, não levem alforje, não leva nada. Porque digno é o obreiro do seu. Quer salário? Tem que ser obreiro. E obreiro? Somente só aquele que busca o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Não existe reino sem justiça. O reino é um reino de justiça. Jerusalém. O próprio nome Jerusalém já está dizendo que é um reino de justiça. Então, meu irmão, atenta para o foco da sua vida. Se preocupe em trabalhar para Jesus. Não é para se desesperar. Ai meu Deus, o que eu faço para Jesus? Não, assim você está que nem um pagão. Não. Quem quer trabalhar para Jesus, entra no seu quarto. Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim e fica tranquilo. Porque na hora certa, quando ele te vê capacitado, ele vai te enviar. Não precisa desespero. Não precisa. Eu passei, eu passava os meus tempos assim, Jesus, me recruta para a tua obra. Eu quero trabalhar. Ia lá, onde tinha uma oportunidade, eu estava sempre presente, mas nunca me desesperei. Nunca me desesperei. Porque eu já tinha dito, eis-me aqui. E quando eu estava, e eu trabalhei para Jesus, graças a Deus, na minha juventude. E quando eu tinha 33 anos de idade, Jesus vai, vira para mim, agora vai para tua casa e funda a minha igreja. Jesus surpreendeu. Não era o que eu projetava, não era o que eu queria, não era... Mas era o que ele quis, e se ele quis, é porque era o melhor para mim. Ou era aquilo que eu tinha capacidade para administrar. Porque ele não nos dá nada além do que possamos administrar. Ele reparte as coisas cada um segundo a sua própria capacidade. Se ele passou isso para mim, é porque ele ia continuar me capacitando e me dando graça. E eu hoje me admiro da obra que temos feito. Temos ecoado nos quatro cantos dessa terra. E eu digo, meu Deus, nunca tal se ouviu. Tem profecias que eu ouço aqui, que quando eu estou lá no meu canto, ouvindo quietinho, que o Espírito Santo traz a revelação. Eu digo, meu Deus, nunca tal se ouviu. Coisas impressionantes. Coisas que alguns até ignoram. Mas, irmão, o projeto para a sua vida é de fé em fé e de glória em glória. Mas qual o seu foco? Não tenta jogar um olho para um lado e outro olho para o outro. Você não foi criado com essa capacidade. Você tem que olhar fixamente. Para onde? Olhando para Cristo. Autor e consumador da fé. Os dois olhos focados na realidade de Cristo, do Evangelho. Aqui. No verso de 28, ele diz, E por que andais preocupados quanto ao vestir? Aí Jesus vem e dá uns tapinhas de leve, né? Olha, os lírios do campo, eles não trabalham nem testem. Eu, contudo, vos asseguro. Nem mesmo o camarada que foi um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. Nem mesmo Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Aí ele vai dizer assim, é Deus quem veste a erva desse jeito, com essa beleza, com esses adornos. Se Deus veste a erva assim, ela hoje existe, amanhã ela já era. Ela dura pouquinho. Ela já era. Se Deus veste assim a erva, e vocês, homens de pequena fé, não vos vestirá ele muito mais? Agora, Jesus diz, começa dizendo no verso 28, porque andais preocupados. Vai, irmão, tira a preocupação hoje. Luta. Vence. Exerce a fé. Exerce a fé, irmão, vai. Exerce a fé, irmão. Se o Senhor é Deus, é Deus. Se o Senhor não é Deus, não é Deus. Exerce a fé. Dá um voto de confiança. Um dia eu disse para Deus, lá debaixo, num ponto de ônibus, debaixo da amendoeira, aquela história que eu conto para o Senhor. Eu falei, Deus, se a Bíblia for a tua palavra, eu vou ver a tua glória, porque eu vou apostar a minha vida nesse livro. Agora, se ela não for a palavra de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, amanhã eu serei mais um mendigo debaixo da ponte. Irmão, ela é a palavra de Deus. Tudo que eu fiz na minha vida, eu nunca tive nada. Tudo que eu tive foi apenas uma fé. E essa fé eu credibilizei nessa palavra. Vai, irmão, dá um voto de confiança para Deus. Deus, não entre por aquelas portas pensando em necessidade, exceto a necessidade de adorar, de se prostrar, de se render, de contemplar face a face ao Senhor. Venha para cá num culto de adoração como se esse fosse o último. Uma vez numa igreja, teve um jovem lá que estava, chegou o momento das ofertas, e sabe como é que esse pessoal faz no momento das ofertas, né? Aí, enfim, o jovem entregou a oferta lá, daqui a pouco, quando ia acabando um culto, aí o pastor disse assim, Ó, mais uma coisa antes de acabar o culto. Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui dentro, que na hora da oferta, pegou o seu único dinheiro, que era o dinheiro de passagem. E entregou o dinheiro de passagem. E essa pessoa mora longe, mas se prontificou, determinou a ir para casa, a pé, mas não deixar de entregar essa oferta no altar de Deus. Quem é essa pessoa? Aí tinha um jovem lá, levantou a mão, aí o pastor falou assim, tu não vai embora a pé não, e Deus fará grandes coisas. Esse jovem, eu acompanhei ele, e ele se transformou em um pastor cheio de revelação, cheio da unção, cheio do poder. Infelizmente, entra a restauração, e aí, meu irmão, muita gente não foi capaz de permanecer de pé, mas a história foi gloriosa, a história foi linda, porque se prontificou, não, eu não vou, não vou sair desse momento aqui sem ofertar, eu vou voltar para casa a pé. E você, daria um voto de confiança a Deus, você que mora a uns 10 quilômetros daqui da igreja hoje, se o mover do Espírito passasse por você e dissesse assim, hoje tu vai embora a pé, não estou nem pedindo oferta, não é irmão, só uma suposição, uma história, hoje tu vai embora a pé, tu olhava assim, Jesus, eu moro a 10 quilômetros? É bom, irmão, em 10 quilômetros, dá para cantar muito louvor, dá para tu aprender até aquele que tu não sabia, aciona o teu celular aí, ó, e vai embora nos dados móveis, e vai cantando, vai aprendendo, 10 quilômetros dá tempo demais, Fora isso, se você estiver focado nas coisas naturais, você vira um pagão, tem muito crente que é pagão, irmão, uma vez, não é que nós queremos ouvir oração de ninguém, né? Não é que nós queremos ouvir oração de ninguém, mas teve dois casos, não vou nem falar do caso da oração que eu ouvi, o irmão que estava lá entregando o dízimo e na hora de colocar, ele fez uma, não vou nem falar desse, que eu passei por acaso e ouvi, vou falar uma que foi mais descarada, uma irmã lá, que diz assim, não, Deus tem que me abençoar, Deus vai ter que me abençoar, esse mês não vai me faltar nada, porque eu dei o meu dízimo, eu dei o meu dízimo, ele vai ter que me abençoar, isso é paganismo, por que é paganismo? Porque ela não deu o dízimo com a intenção de glorificar a Deus, cumprir os mandamentos e deixar que Deus use lá os seus sacerdotes para designar aquela oferta para onde quer que seja, não, ela deu para receber, isso é paganismo. Então, irmão, essa mentalidade, o foco, tem que realmente apostar a vida. Aqui Jesus vem, no finalzinho já, 31, portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com o que nos vestiremos, não é tudo que o ser humano pensa nessa vida? Comer, beber, se vestir, de preferência ter um carrinho, ter uma casa, ter isso, ter aquilo, ter naquilo outro, Jesus está dizendo assim, tudo bem, todas essas coisas serão acrescentadas, mas vocês precisam de uma coisa só, buscar o reino de Deus, e a sua justiça em primeiro lugar, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, ah, o amanhã vai se levantar aqui, venha, eu vou comer, vou beber, vou dormir, vou me alegrar, porque é a promessa dele, para quem? Para quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, qual é a chave então, irmão, de hoje? A chave é você parar e pensar, tenho buscado, tenho buscado esse reino verdadeiramente em primeiro lugar, eu tenho buscado? Você pode até pensar assim, pastor, a essa altura do campeonato, será que caberia essa pergunta? Irmão, essa pergunta vai caber todos os dias, porque o dia que tu fracassar nela, ali está a tua derrota. Você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Se obstine, porque é muito fácil desviar o foco disso, meu irmão. Você está tranquilo, está com as suas condições, às vezes tem o seu dinheiro na caderneta de poupança, você começa logo a pensar em que eu vou investir, para dobrar o meu capital, para não sei o que, irmão, investe no reino de Deus, e você não vai dobrar o capital, vai dobrar galardão. Então, tem que tomar cuidado, para que as coisas não te desviem o foco. Elias, cadê você? Está lá nas margens do rio, a riachozinho, não tinha nada para comer, mas diz a Bíblia que os corvos levavam comida para Elias, levavam carne, queria ver essa cena, que coisa impressionante, os corvos levando carne, é uma coisa impressionante. Você crê, irmão? A que ponto você crê? Sei que você crê, agora, você sabe exatamente o que é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar? reino de Deus, o reino de Deus, meu irmão, é o mundo espiritual, o mundo espiritual, ele tem que estar acima, ele tem que ter primazia sobre este mundo natural, o teu maior objetivo não pode ser este mundo natural, o teu maior tempo, irmão, o maior tempo da sua vida, não é focado nas coisas naturais, o maior tempo da tua vida, é focado nas coisas espirituais, você pode dizer assim, poxa pastor, pegou pesado, não fui eu que peguei pesado, foi Jesus que pegou pesado, porque Jesus diz, sabe o que? Lá em Apocalipse diz, que ele nos comprou, e com seu sangue nos fez, um reino sacerdotal, ou nos fez reis e sacerdotes, tá bom, e você é sacerdote do Altíssimo? O que faz um sacerdote? Trabalha exclusivamente para o altar, então o teu maior tempo, meu irmão, é lá no altar, é na oração, é no estudo, é no abrir da tua boca, é no interceder, é no espiritual, é o teu maior tempo, porque tu és sacerdote do Altíssimo, é Jesus que pega pesado, vai de cidade em cidade, não leva bolsa, não leva alforje, não leva duas túnicas, não se preocupa com ir, pular de casa em casa, na casa que vocês entrarem, fica, e se a casa for de pobre, não, a riqueza acompanha vocês, pode ficar tranquilo, daqui a pouco vem os discípulos, e aí, Jesus pergunta, faltou alguma coisa, quando eu enviei vocês? não senhor, não faltou absolutamente nada, lógico, diga, não obreiro do seu salário, a tua preocupação, irmão, não é com a tua casa, é com o reino de Deus, a tua preocupação, meu irmão, não é com a vida dos teus filhos, é com o reino de Deus, a tua preocupação, não é colocar os teus filhos seguros, nas coisas que o mundo tem, muita gente, não meu filho, pega essa profissão, pega isso, pega aquilo, porque o mundo tem um sistema, que você vai poder trabalhar no mundo, e ganhar dinheiro, olha aí, os delegados estão aí, no sistema, ganhando dinheiro, alguém aqui, quer um filho delegado? que eu não tenha o desprazer de contemplar isso, um filho meu delegado, alguém aqui quer um filho deputado? Quer um filho senador? Ah, você quer ver o teu filho presidente do Brasil? Não, então pelo menos presidente dos Estados Unidos, se eu olhar e ver o meu filho presidente de alguma nação, eu direi simplesmente, não valeu a pena ter um filho, porque o menor aqui dentro, é bem maior de todos que estão lá fora, mas é essa a sua visão? Se essa é a sua visão, é porque você está focado no reino de Deus, e na sua justiça, em primeiro lugar, os pagãos, estão disputando o Senado, estão disputando a Câmara dos Vereadores, estão disputando a presidência, os pagãos estão buscando essas coisas, os salários, os cargos públicos, os pagãos querem isso, nós não queremos, aqui dentro do reino de Deus, tem vagas sobrando, a seara é grande, os obreiros são poucos, e aqui dignam o obreiro do seu salário, e não tem maior salário, do que esse mestre, senhor e rei, não tem salário maior dado, se não do que o que é dado pelo nosso patrão Jesus Cristo, não tem salário maior do que esse, e esse salário de Jesus Cristo é tão tremendo, que por mais que você ande até a pé, vai correr e vai chegar na frente dos cavalos, isso que é um salário, você pode não ter dinheiro, para fazer um plano de saúde, mas vai ver todo dia mil, cair ao teu lado, 10 mil a tua direita, e tu não ser atingido, vai ver gente morrendo na fila do hospital, e tu nem precisando passar por lá, esse é o salário do nosso rei, para quem busca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, morra meu irmão, morra por Jesus, obstina, põe isso no teu coração, põe isso no teu coração, determina, se obstina muito mais, que faraó a Jesus, a minha vida só tem sentido, se for para viver e morrer por ti, e assim irmão, você vai ver a glória, vai ver a glória de tantos sentidos, e tudo isso que os pagãos, tem por aí, tu vai ter, e não vai significar nada para você, enquanto os pagãos tem um carro, meu carro, alguém encosta, é desencosta do meu carro aí, vai encostar para o outro lado, eu já vi tanta gente dando bronca, nos outros no meio da rua, ah desencosta aí do meu carro, perante a lei, não pode nem falar isso, a lei diz que tudo que está no domínio da rua, pertence à prefeitura, mesmo o meu carro com tudo pago, se eu deixar ele no meio da rua, alguém encostar, eu não posso pedir para a pessoa desencostar, se tiver um policial perto, diz assim, pode encostar sim, pode ficar encostado nesse carro aí, e se eu falar muita gracia, ele me leva preso, eu não posso pedir, se você tem uma árvore no teu quintal, os galhos da árvore, que passar por cima do teu muro, estiver na rua, não pertencem mais a você, qualquer fruta que der naqueles galhos, qualquer pessoa que passar na rua, pode chegar lá e pegar, e você não tem direito a dizer nada, tudo que está no domínio da rua, pertence à prefeitura, mas, tem gente que, olha desencosta do meu carro, você não está nem aí, olha quebraram o vidro do teu carro lá, tá, depois eu vou lá e troco, boto outro no lugar, teu coração não está nessas coisas, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe quando, sabe quando que o teu coração, não está em determinadas coisas? Quando você nunca foi atrás dela, quando você nunca as buscou, quando elas foram acrescentadas, quando elas não eram o teu alvo, não era o teu objetivo, quando você não as queria, teu coração não está nelas, mas quando você quer, está com a ambição voltada, quando você conquista aquilo, pronto, ninguém pode encostar, é o teu domínio, é teu, vou te dizer uma coisa irmão, dinheiro é só um pedaço de papel, mas tem gente que não consegue, tem gente que olha para o dinheiro, ah, uma garoupazinha, azulzinha, garoupa, sou pescador de alto mar, não é? Não, meu irmão, dinheiro é papel, não sobreviverá, Jesus te ensinou, trabalhai, pelo que permanece, para a vida eterna, aleluia a Deus, para a vida eterna, aleluia a Deus, vem Senhor Jesus, ah, Jesus disse outra coisa, ó, recolhe, pega, guarda, cultiva, dá, e dá-se-vos a boa medida, recalcada, transbordante, mas bem-aventurada a coisa, é dar do que receber, que Deus tremendo, que Deus tremendo, aleluia a Deus, aleluia a Deus, põe o teu foco, meu irmão, naquilo que ninguém vê, como a Bíblia diz, olhando para Cristo, põe o teu foco em Cristo, se você conseguir enxergar Jesus, você não consegue enxergar mais nada, não consegue enxergar mais nada, quer ver uma coisa? se você no momento aqui, vamos falar de uma coisa, entre aspas, simples, se Jesus, der a você, nessa hora, uma visão, dele mesmo, passando aqui no meio da igreja, atravessando aqui, dentro da igreja, Jesus atravessando, nesse momento, em que Jesus, te vem atravessando, e te permitir vê-lo, você vai enxergar mais alguém? quem olha para Jesus, não vê mais nada, irmão, bom estarmos aqui, irmão, esse lugar é maravilhoso, olha para Jesus, irmão, conversa com ele, procura, busca, bate que a porta vai se abrir, tem muitas portas, que nós precisamos abrir, porta de incredulidade, porta da necessidade, tem porta lá, é a porta da necessidade, o que você precisa? Você precisa entrar, nessa porta da necessidade, e descobrir, que você não precisa dela, aí tu sai dela, não fica dentro dessa porta, tem portas poderosas, que você tem que permanecer, dentro dela, a porta da adoração, a porta de, dos salmos, entoar salmos ao teu Deus, essa porta da adoração, ela é muito preciosa, ela é tão tremenda, que Jesus vem e diz, o pai está procurando, os verdadeiros adoradores, mas, o que tem um adorador? Eu vou dizer outra coisa, poderosa para você, irmão, essa é a noite, que Jesus marcou mesmo, essa, Jesus marcou essa noite, minha alma engrandece, ao Senhor, quando Jesus separou, as tribos de Israel, e disse, vocês vão ter as terras tal, vocês plantam para aquele lado, vocês fazem isso, olha, aquela parte lá, tem minerais, vocês vão cavar o cobre, vocês vão isso, ali a terra é boa, manda leite e mel, ali o cacho de uva, é não sei o que, mas essa tribo aqui, ô Senhor, o que nós temos, vocês não vão ter nada, vocês vão ter o privilégio, de me servir no altar, quem recebeu mais, quem recebeu terras, ou quem recebeu o altar? não vai receber terra, então não vai ter o que comer, como que vai plantar, não vai receber terra, então não vai ter vaca para pastar, não vai receber terra, não, os que tem terra, vai trazer para quem não tem, onde está o teu foco, meu irmão? Reino de Deus, é a sua justiça, em primeiro lugar, isso deveria ser mais fácil, do que o que a gente pensa, mas parece que às vezes, é mais complicado, irmão, anda com Deus, e você vai ver, em cada passo, Ele te suprir, você vai ver, em cada passo, Ele te suprir, eu não estou falando isso, meu irmão, por utopia, não, eu estou falando isso, de cadeira, eu sei o que é ter, dificuldades e necessidades, na vida, eu sei muito bem, o que é isso, mas em cada passo, eu vi a mão de Deus, quando parecia, que não ia ter nada, quando parecia, que tudo estaria, ruim, a situação ia apertar, uma porta, sempre se abre, para quem tem, o reino de Deus, e a sua justiça, em primeiro lugar, Jesus disse, eu sou a porta, ele é a porta, irmão, entra por essa porta, que vai ter pastagem, agora, agora, não foca, no micro-ondas, foca, no refrigerador, deixa as outras coisas, vinde, brinde, pensa no reino de Deus, e na sua justiça, pensa no serviço, a Jesus Cristo, bom irmão, a gente só pode pregar, aquilo que vive, né, e essa noite, eu acabei de pregar, exatamente, tudo o que eu vivi, se deu certo, para mim, vai dar certo, para você, até aqui, nos tenha ajudado, Senhor, amém, logo no início, pastor, em meio, aos louvores, Deus me mostrava, diversas ondas, muito grande, muito grande, e elas vinham, de encontro, a congregação, passava por trás, do Senhor, e nessa visão, Deus me mostrava, que antes dessas ondas, chegarem, pessoas, já começavam, a fugir, correrem, de dentro da congregação, outros ficavam, mas em meio, às águas, se debatiam, e eram levados, e outros, ficavam, fitos, de pé, olhando, em direção, ao público, só que o Senhor, pastor, já não estava, o Senhor, o Senhor não estava presente, o Senhor não estava, atrás do púlpito, e as pessoas, ficavam olhando, e as ondas, batiam, e nada, acontecia, e passava, e assim, que a, irmã, Eliane, estava cantando, Deus me deu, a continuação, dessa visão, aonde eu via, o chão, da congregação, seco, o Senhor, já estava, atrás do púlpito, e as pessoas, os que ficaram, firme, com seus olhos, fitos, olhando, para frente, para o púlpito, permanecia, dentro da congregação, quando o Senhor, mestre, anunciava, que ia marchar, e as ruas, com essa placa, Deus me mostrava, em meio, a multidão, as pessoas, sendo feridas, e pessoas, caindo, mortas, e sendo, atravessada, pela espada, e dentro, dessa visão, parecia, que era, diversas espadas, porque, muitas pessoas, eram feridas, eram feridas, mas, era uma única, espada, uma única, espada, Deus, me deu, uma visão, aonde, eu vi, um homem, e, esse homem, ele, estava, sem, essa parte, de cima, e, o seu cérebro, estava, exposto, e, eu, via, uma ave, negra, com os olhos, negro, que, devoravam, que, comia, o cérebro, desse homem, esse homem, é o Marcelo, assim, diz o Senhor, nessa noite, o tempo, acabou, eu, fechei, a porta, porque, tu, rejeitaste, o meu nome, a minha palavra, eu, dei, as costas, para você, e, te, entreguei, aos, teus, próprios, pensamentos, diz o Senhor, mas, eles, serão, devorados, por demônios, assim, diz o Senhor, deste lugar, assim, diz o Deus, que é vivo, poderoso, que é sublime, e majestoso, diz o Senhor, nesta noite, rapaz, irmãos, glorioso, é o Deus, deste lugar, amém, no momento, do louvor, do irmão Samuel, eu vi, irmã Kelly, e você, recebeu, uma panderola, um anjo, lhe entregar, essa panderola, nas suas mãos, é, Elias, eu vi, um anjo, te entregar, um livro, irmão, de notas musicais, amém, é, quando o Senhor, falava aqui, mestre, no início, sobre humildade, eu vi, uns, uns anjos, entrar com os vasos, grandes, aqui na frente, e esses vasos, tinham uma espécie, de porta, só que eu, olhava para a congregação, eu via nós, a gente tudo pequeno, bem pequeno, e nós entrávamos por essas portas, nesses vasos, e eu via que esses vasos, quando a gente entrava, rachava e quebrava, e quando saía o vaso, nós já estávamos grandes, interessante, durante a palavra, eu via alguns cristais, cair sobre a igreja, esses cristais, vinham até a cabeça, de alguns irmãos, quando o Senhor, falou dessa placa, que a gente ia para as ruas, eu via, do nome geração, desceu uma espada, do nome escrito, Jesus, desceu outra espada, e onde está escrito, Cristo, caiu uma outra espada, e essas espadas, ficavam fincadas, atrás do Senhor, mestre, amém, eu via, uma daquelas profecias, aquela que o irmão André, sobre juízo, eu via as letras, mestre, pegarem fogo, as letras delas, começavam a pegar fogo, e essas letras, saiam, no meio da congregação, e faziam, uma espécie, de colar de fogo, em alguns, depois eu olhei, aquelas placas, elas começavam, a se mexer, começava a se mexer, a que estava na frente, passava para o lado, a que estava na frente, passava para o outro, uma coisa incrível, Deus me deu, uma visão contigo, irmão Marcelo, eu vi um anjo, irmão, ele entrar, com, uma espécie, de avental, marrom, e esse avental, tinha uma espécie, de capuz, e esse capuz, era colocado, em você, esse avental, só que, essa parte, da frente, onde tem que enxergar, ficava nas costas, então, você não conseguia, enxergar, o que estava, à sua frente, e nessa hora, eu vi, mestre, do braço do senhor, saiu um chicote, esse chicote, irmão, foi de encontro, ao seu pescoço, se enrolou, o seu pescoço, e eu vi, é que ele estava, ali sufocando, eu vi, você tentar, tirar esse chicote, mas não conseguia, interessante, mestre, que foi, da mão direita, do senhor, não da esquerda, como a gente, costuma ver, na visão, amém, é, durante o louvor, irmão Samuel, eu vi um anjo, irmão, vim com um livro, de capa dura, grande, grosso, marrom, e esse livro, ele era entregue a você, estava escrito, louvores do reino, só que no meio, desse livro, estava escrito assim, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado, e ser entregue ao irmão, amém, amém, mestre, até aqui, eu tive uma visão, onde eu via, duas colunas, se formarem, em cada canto do corredor, e na parte de cima, dessa coluna, vinha como, um sustento, né, por cima, colava numa na outra, só que, esse, essa parte de cima, era frágil, era como, se fosse um plástico, essa, essa parte que veio, por cima da coluna, era como se fosse, semelhante a uma hélice, parte de plástico, assim, essas, essas duas colunas, parte de baixo, forte, são um testemunho, do Senhor, e, acima dela, não tem nada, diz o Senhor, não tem nada, e, alguns estão vendo, um plástico frágil, em cima dela, mas, o Senhor, repete, não tem nada, em cima dessa coluna, as duas colunas, estão dentro do templo, e são testemunhos, e são fortes, são as colunas, do testemunho, do Senhor, que estão dentro, da geração Jesus Cristo, mas, alguns estão querendo, se colocar, acima dessas colunas, mas, esses são plásticos, diz o Senhor, frágeis, e, essa é uma palavra, de repreensão, diz o Senhor, eu vejo, um anjo, indo e cortando, esse plástico, com uma espada, amém, eu tive uma visão, eu vi, nas costas, descer do céu, sem, sem auxílio de mãos, nas costas, do irmão Altair, como se fosse, uma chave, de fenda, exatamente isso, uma chave, de fenda, e, ela vinha, e ficava, nas costas, do irmão Altair, amém, no momento, que o Senhor, mestre, estava falando, daquele, daquele testemunho, do Senhor, que, ninguém te mata, e que, se o Senhor, se desviar, só o, próprio Senhor Deus, ele mesmo, iria matar o Senhor, e, o Senhor, glorificou, nesta hora, eu vi, descer do céu, uma espada, de ouro, essa espada, era de ouro, e essa espada, era como se fosse, só lâmina, ela, um ouro, um ouro do céu, um ouro, que não se vê, na terra, e, na ponta, dessa espada, ela era redonda, e tinha um diamante, na ponta, dessa espada, que o Senhor, recebeu, então, quando o Senhor, recebeu, essa espada, eu vi o Senhor, numa grande montanha, e, a ponta, dessa espada, estava virada, para baixo, assim, e o Senhor, brilhava, muito, muito, era um brilho, assim, muito grande, assim, com essa espada, o Senhor, rasgará, o Senhor, muitos, que o Senhor, Deus, vê como vidros, pela atitude, que o Senhor, teve, desde o começo, da sua caminhada, o Senhor, Deus, diz, que entrega, essa espada, para o Senhor, com ponta, de diamantes, uma espada, muito especial, que brevemente, será usada, amém, durante a pregação, eu via, muitas moedas, de ouro, caindo, muitas, muitas bolas, como se fosse, de ouro, caindo, eu via, uma hora, tanta moeda, caindo, que, encheu, uma espécie, de um, tonel, redondo, muita moeda, de ouro, enquanto, o Senhor, estava na parte, final, da pregação, eu tive, uma visão, no momento, da pregação, e ela, entrou, assim, muito real, eu via, estátua, da liberdade, e eu via, algo, como se fosse, algo redondo, como se fosse, um poder, assim, algo, veio, como se aquilo, fosse muito afiado, e cortou, a estátua, da liberdade, e bem embaixo, para baixo, do joelho, assim, cortou ela, amém, eu vi, dois rolos, bem, junto, e vi um terceiro, ainda, que empurrava, uma pessoa, neles, e essa pessoa, era o irmão Marquinhos, mas, irmão, eu vi, que esses, rolos, eram, de, espuma, eram, dois rolos, de espuma, você vai, uma aprovação, e essa aprovação, vem da parte, do senhor, do senhor, mas, essa aprovação, ela é leve, amém, paz, Elias, enquanto o irmão Samuel, tocava, eu vi, quando um anjo, se aproximou, dele, e ele trazia, algo, em suas mãos, naquele momento, ele despejou, sobre a cabeça, do irmão Samuel, e eu tenho, uma palavra, para o irmão Samuel, o senhor, manda te dizer, irmão, que vai te capacitar, ainda mais, mas, uma coisa, ele requer de ti, alegra-te, alegra-te, na presença, do senhor, porque ele tem, feito, muitas maravilhas, enquanto, tu estás, a louvar, e mais ainda, ele quer fazer, assim, manda te dizer, o teu senhor, grandes coisas, tem feito, senhor, por nós, que nos dê força, para continuarmos, a buscar o seu reino, e a sua justiça, em primeiro lugar, porque Jesus disse, aprendi de mim, sou manso, e humilde de coração, e encontrareis descanso, para as vossas almas, bendito Deus, leva-nos, na tua graça, na tua paz, senhor, pois, o senhor conhece, a nossa luta, cada um de nós, tem uma luta, cada um de nós, tem uma guerra, mas, a nossa maior luta, a nossa maior guerra, senhor, é para estar, reto, íntegro, e aprovado, diante de ti, mas, o senhor mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer, então, senhor, capacita-nos, agracia-nos, tem de nós misericórdia, para andarmos, na tua presença, e sermos, perfeitos, pois, sem ti, nada podemos fazer, e assim, leva-nos, na tua graça, em nome de Jesus, guerreiros, Jesus, nós, que por ti, daremos a vida, te saudamos, aleluia, noanto, não, não, isso, o que?